CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande, a construtora, acima das expectativas e nota dez, o colégio que eu quero. O feriado de carnaval será mantido em Mato Grosso do Sul nos dias quinze e dezesseis de fevereiro. Mas as comemorações vão mudar de data, pelo menos aqui em Campo Grande. O secretário de cultura e turismo, Max Freitas, disse em entrevista a CBN Campo Grande no segundo semestre do ano passado, que as festividades seriam realizadas ou no final de abril ou início de maio. As mudanças das datas vem devido à pandemia da covid-dezenove. Mas como fica o cenário aqui em Mato Grosso do Sul? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo de Arruda. Gustavo, bom dia, muito obrigada por falar com os nossos ouvintes e com a CBN Campo Grande. Bom dia, Ingrid, bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN. No ano passado, o carnaval aqui em Campo Grande movimentou milhões de reais, não só a capital, como outros municípios aqui de Mato Grosso do Sul, como por exemplo, Corumbá, tem essa data que é considerada a maior festa popular do Brasil, como uma grande movimentação financeira. A gente gostaria de saber como que a Fundação de Cultura está articulando isso, se tem uma data já de possíveis eventos carnavalescos aqui em Campo Grande, vai ter aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, vai ter carnaval em 2020, Mato Grosso do Sul, Gustavo. É, Ingrid, existe, vamos falar primeiro de Campo Grande, né, porque eu acho que a agenda, ela, ela serve tanto para a cidade quanto para os municípios, né, a gente consegue fazer uma coisa interligada uma outra. É claro, é óbvio que na data oficial, como você mesma disse, dias quinze, dezesseis, vai ser impossível a realização do carnaval. Existe um planejamento, existe uma conversa entre a Fundação de Cultura, a Sector e a Liga das Escolas de Samba, eh, pra realizar o carnaval entre os meses, maio, junho, julho desse ano, isso vai tudo depender da, da, da nossa vacina, né? Eh, a gente sabe que o Brasil é um país muito eficiente na questão de vacinação em massa, mas vamos ver como é que vai, qual vai ser o plano de ação pra essa vacinação agora do Covid. Então, a gente tá dependendo muito dessa vacinação porque é um evento que depende muito do, do público, né, da presença do público, né? Eu, eu, eu acho que o brilho do carnaval também é a presença do público, sabe? Então, a gente tá dependendo desse fator. E, em relação também, como que vai funcionar pra cada um? A gente tem o de ferir as escolas de samba, tem os blocos de rua e também tem os eventos privados. Cada um desses setores será considerado de forma diferente, com orientações e regras diferentes, ou vai ser tudo junto? Não, não, a regra vai ser a mesma pra cada um, a regra vai ser a mesma pra todos, Ingrid. Eh, uma coisa tá ligada a outra, né? Quando a gente chama pra conversar a a as escolas de samba, eh, a gente chama também os blocos, né? Porque faz parte dum, dum, dum conjunto, né? A gente não pode tratar, eh, com diferença nenhum deles, né? Então, a gente, se a gente fizer o carnaval, eh, na data de junho, né? A gente vai escolher aí um feriado, não vai ser decretado um feriado pra isso, a gente vai escolher um final de semana, né? Que vai acontecer o desfile das escolas de samba, em paralelo, os blocos. E a data, então, ainda continua indefinida, vocês ainda estão vendo os meses e ainda vão se realizar as reuniões até chegar uma data em conjunto, correto? Isso, exato, Ingrid. Não tem como a gente falar da data agora em função das restrições, né? Da Organização Mundial da Saúde, né? Que nesse momento ainda tá muito, tá tudo muito incerto, né? Então, assim, a gente tem um planejamento, a gente, o governo do estado, eh, entende que, eh, o a festa, o, o evento, o carnaval é muito importante, eh, pra cultura nossa do Mato Grosso do Sul, afinal, é um evento que acontece há 60 anos, sem interrupção, né? Hoje em dia está na escola de samba, a gente também não pode esquecer do fator economia, né? Porque o evento que gera emprego direto e indireto aí pra muitas pessoas, pra muitas famílias durante meses, né? No campo grande de todo o Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente entende que a gente deve fazer um esforço em conjunto, eh, fundação de cultura, sector, liga das escolas de samba e também todas as outras, os outros municípios, né? Que, que vivem grande parte do, do, do ano, né? Com, com essa festividade, né? Com essa, eh, com esse acontecimento, né? Então, a gente não pode esquecer desse fator, só que a gente ainda, infelizmente, não consegue precisar uma data dessa realização desses eventos. Ano passado, ano retrasado, a CBN Campo Grande acompanhou as escolas de samba aqui na capital, contou um pouquinho sobre a história delas. Inclusive, a gente também acompanhou a verba que o Governo do Estado destina por meio da Fundação de Cultura para essas escolas de samba. No ano de dois mil e dezenove, foram trezentos e oitenta mil reais. A gente gostaria de saber se sobre essa verba tem alguma definição pra dois mil e vinte e um? Não, essa verba, ela vai ser definida até agora no meio, no, no, no segundo, na segunda quinzena de janeiro. Vai ser definida junto com a Liga das Escolas de Samba. Já tem uma pauta eh programada pra gente poder definir esse valor. Eh esse investimento de trezentos e oitenta foi de dois mil e vinte, né? Também e também a estrutura também que foi montada, foi foi cedida também pela Fundação de Cultura e pela Sector. Bom, e agora falar sobre a Fundação de Cultura, o senhor assumiu recentemente como diretor presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, após a ida de Maracazeiro, para assumir como deputado estadual na Assembleia Legislativa, após o falecimento do deputado Onevan de Matos. Como o senhor acredita que esse ano a Fundação de Cultura vai trabalhar? O que que o senhor pode passar pra gente de algumas estratégias da Fundação pra dois mil e vinte e um? Tá, eh dois mil e vinte foi um ano muito difícil, eh principalmente pra cultura, né? Então a gente ficou muito amarrado, muito possibilitário de realizar os nossos eventos, dar os nossos apoios, né? Não só aqui no Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil, como é claro pra todo mundo, né? Eh a nós temos aqui agora, ah nós abrimos a possibilidade da gente executar uma vamos chamar de uma segunda fase dos recursos, da aplicação dos recursos da Lei Odir Blanco, né? Que a gente executou uma uma pequena parte, a gente conseguiu executar no no pequeno espaço de tempo, uma parte do do recurso destinado pelo Governo Federal, entre os meses outubro e dezembro, agora no final de dezembro, eh nós conseguimos através de um de uma medida provisória eh publicada pelo Governo Federal, no dia vinte e nove de dezembro, nós conseguimos empenhar o saldo restante contemplando os mesmos artistas que foram selecionados, homologados e pagos nos editais da lei, entendeu? Foi a única forma que nós vimos de 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 segurar, de manter o recurso aqui no nosso estado, se a gente não 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 fizesse essa manobra, se a gente não tivesse agido dessa forma, a gente teria devolvido todo o recurso de dezesseis milhões e quinhentos mil para o Governo Federal, agora na primeira quinzena de janeiro, então foi a única forma que nós vimos, eh que foi empenhar o recurso todo, eh destinando aquelas mesmas pessoas que foram foram selecionadas nos editais, já que o Governo Federal, eh determinou que os entes que pudessem, eh aplicar o recurso de dois mil e vinte e um, teriam que empenhar até a trinta e um de dezembro, destinar o beneficiário com o respectivo valor, entendeu? Então nós não tínhamos, lógico, em dois dias, tempo hábil de abrir novos editais, então foi a única forma que nós vimos de de manter o recurso dentro do estado de Mato Cruze do Sul. E esses profissionais que já foram selecionados, eles vão ter que entrar em contato com a fundação pra ter direito a esse valor? Como é que vai funcionar isso? Já foi definido? Sim. Eh agora nós estamos escrevendo uma uma portaria que deverá ser publicada aí nos próximos dias regulamentando tudo isso que eu disse, tá? Inclusive já vamos fornecer também o contato que essa pessoa vai nos procurar demonstrando interesse eh em 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 realizar a sua atuação de forma presencial ou virtual agora no ano de dois mil e vinte e a ser remunerada em forma em forma de cachê. A gente agradece a sua participação aqui na CBN Campo Grande falando sobre o Carnaval, falando também sobre o trabalho da Fundação de Cultura aqui em Mato Grosso do Sul, esclarecendo essas informações aos nossos ouvintes. Ok Ingrid, bom dia a todos, bom dia a você, eh bom final de semana a todos. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Unigrã Capital, parceira em todos os momentos, venha para melhor. Unigrã, Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande, a construtora, acima das expectativas e nota dez, o colégio que eu quero. Música 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 Música